Faleceu? É... Faleceu! Faleceu? Irmando? Isso aí, beleza? Você é uma filha bela, diretamente no... Paraíso fiscal também, né? Mas um paraíso natural, que beleza, as impressadoras. Aqui a gente pagou até pela água cliente hoje, porque foi caro o estacionamento aqui. Feliz avião mesmo! Entendeu? Estamos aqui diretamente falando aqui, agora meio-dia, lá no local daqui, que jogaram menos três, que jogaram menos... Passa na longa... Nesta água, a cabeça... Eu vou... Eu vou... Não só para trás, né? Uh! Ah! Já é! Não entendi! E agora? Pode apertar o botão...